Agora vamos ver como é que ficou essas respostas. Então olha só, 100% utilizo o sistema operacional iOS. Algumas questões são subjetivas, outras são objetivas, então vai aparecer o gráfico aqui pra gente. Não tá muito interessante porque só eu que respondi ficaria bem melhor caso várias pessoas tivessem respondido. Então é isso, fizemos o formulário, utilizamos todos os tipos de questões, respondemos, vimos como é gerado essas respostas. Além desses gráficos disponíveis no Google Formulários, uma coisa bem interessante é que nos resultados do Google Formulários, nós ficamos muitas vezes restritos a esses tipos de gráficos que são gerados automaticamente pelo formulário. Então caso você queira fazer cruzamento de outros dados, você queira gerar diversos outros tipos de relatório, você pode baixar o resultado, as respostas em Excel e naturalmente você pode fazer qualquer tipo de gráfico que você deseja. Então tá aqui ó, eu tenho a opção de criar uma planilha, criar, ele vai criar essa nova planilha no Google Sheets, né? Que é o Google Planilhas com as respostas. Tá aqui ó, só uma pessoa, que foi eu que respondi, tá? E você pode naturalmente fazer o download disso aqui para Excel, se você tiver o Excel instalado na sua máquina, se você gostar de utilizar mais o software da Microsoft, você pode fazer o download. Outra ferramenta bem interessante também para gerar relatórios a partir de planilhas é o Google Data Studio. Em breve vou estar gravando um curso bem prático de Data Studio para você aprender a gerar relatórios bem mais específicos com o resultado dos seus formulários. É bem interessante a aplicação disso, eu utilizo muito no meu dia a dia. Faço formulário no Google Forms, utilizo essa planilha como fonte de dados para gerar relatórios no Google Data Studio. Beijo!